A rejeição da candidatura da Cade tem a ver com o processo de apresentação de candidaturas. Depois da candidatura da coligação Aliança Democrática ter sido rejeitada, houve muitos debates sobre o assunto. Alguns dizem que a CNE está certa, mas outros defendem que a CNE está errada. Afinal, qual é a verdade? Quem seria o vilão desta história? A Cade ou a CNE? Existe um jogo de acusações por ambas partes. É estranho como é que a CNE foi inventar nulidade como parte das suas competências, porque a lei eleitoral em nenhum momento dá a competência de decretar nulidade à própria CNE. Falemos um pouco sobre isso, mas antes, vamos à vinheta. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, pode ter sem vergonha mentido aos moçambicanos. Ao dizer que rejeitou a candidatura da coligação Aliança Democrática, Cade, por falta de uma série de documentos importantes, incluindo a apresentação do âmbito e fins da coligação, a indicação da denominação, sigla e símbolos da coligação, e a designação dos titulares dos órgãos de direção ou de coordenação da coligação, a CNE pode estar a tentar encobrir a verdade. A verdade é que muitos desses documentos que a CNE alega não ter recebido da Cade já estavam em sua posse, pelo menos até o dia 26 de junho de 2024. Nesta data, o Conselho Constitucional ordenou que o partido CDU, Partido Congresso dos Democratas Unidos, se retirasse após este ter contestado o uso da coligação pelo candidato presidencial Venâncio Mondlani. O que a Cade fez é usar os partidos que faziam parte em 2018 e concorrer, submeter as candidaturas usando aqueles partidos já que não fazem parte. De acordo com o Acórdão nº 8, CC2024, de 26 de junho, após receber o pedido de impugnação da CDU, o Conselho Constitucional solicitou à CNE uma cópia do convênio da Cade, constituída para participar das eleições de 9 de outubro. A CNE forneceu ao Conselho Constitucional vários documentos, incluindo a sigla da Cade, o símbolo da coligação, a designação dos titulares dos órgãos de direção da Cade, a ficha do mandatário, a ata deliberativa, datada de 23 de abril, sobre a participação da coligação nas eleições de 9 de outubro, o pedido de inscrição da Cade junto da CNE, e o convênio da Constituição da Cade, datado de 27 de abril. No entanto, na sua deliberação, nº 82 CNE-2024, de 17 de julho, a CNE descaradamente afirma ter recebido apenas o comprovativo da Constituição do convênio, alegando faltar os restantes documentos. Isto apesar de ser a mesma CNE que forneceu esses documentos ao Conselho Constitucional. É importante notar que dos documentos entregues pela CNE ao Conselho Constitucional, apenas não constavam o âmbito e fins da coligação, bem como a cópia da comunicação do convênio ao Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Esta flagrante contradição levanta sérias questões sobre a integridade e honestidade da CNE no processo eleitoral. Como vimos, enquanto uns dizem não ter recebido os documentos, os outros dizem que enviaram os documentos. Vejamos qual vai ser a decisão do Conselho Constitucional no que tange a candidatura da Cade. Se quiser conferir mais vídeos com esse tipo de conteúdo, faça favor de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que seja notificado sempre que um novo vídeo for disponibilizado. Não se esqueça de deixar o seu comentário pois é muito pertinente para o canal. Um abraço a todos. E até no próximo vídeo.